Salve galera, Brunão aqui pra mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia aí com a rapaziada que tá aqui no meu canal, que assiste os vídeos, que tá aqui, que deixa o like, que curte meu conteúdo. Eu sei que tem gente que ainda gosta de me ver jogando no controle, de assistir o meu vídeo de Free Fire no controle, eu vou tentar não cortar esse vídeo, vou tentar falar direto, né? E eu tava ontem fazendo live, aliás, a galera que não conhece meu canal de live, o primeiro link na descrição é o meu canal de live, o TV Brunadas, então cola lá pra gente trocar uma ideia, se você quiser trocar uma ideia comigo ao vivo, lá pra gente fazer a resenha, fazer a brincadeira, fazer aquela zoeira que a gente sempre faz com a galera que tá lá, me segue lá no meu canal de live, beleza? E ontem eu tava aqui na live, né? A gente tem feito live de Blox Fruit, que é um joguinho do Roblox, que na verdade eu gostei muito de jogar, no começo a gente começou a jogar lá. Vou deixar uma gameplay de fundo passando, tá rapaziada? Uma gameplay que eu gravei hoje, aí um solinho ranqueado, vou deixar a partida rolando inteira, enquanto isso a gente vai trocando uma ideia, né? E eu sempre começo as lives lá no TV Brunadas com o Free Fire, jogando no emulador, né? Lá nas lives eu jogo no emulador por uma questão de ser mais fácil, você jogar no emulador, você tá ali, né? Jogando no emulador, você não precisa ficar curvado, no caso, quando eu jogo no tablet eu fico meio curvado, com uma posição meio ruim, então eu jogo no emulador, né? E eu tenho trazido conteúdo aqui pro canal, pra esse canal aqui principal, que é o canal de vídeos do Brunão, eu tenho trazido no controle, eu tenho trazido o Free Fire no controle, porque realmente não tem muita coisa o que jogar, né? Eu tava pensando, né? Me veio a reflexão, né? A gente tava jogando Blocks Fruit, como eu tava falando, e eu percebi, cara, que a galera que vai lá na live, né? Muita gente que tava lá na live, que tá curtindo lá, que tá resenhando, que tá trocando ideia no chat, Gente, não joga Free Fire, tinha acho que 12 pessoas na live, e aí eu perguntei pra galera, eu falei, cara, é... quem joga Free Fire aí? Mas 5, 6 pessoas falaram, não, eu não jogo, eu não jogo mais, só passo pra deixar o like e vou embora e tal, né? E aí eu comecei a jogar o Blocks Fruit, que é um joguinho do Roblox, que eu curti muito no começo, é um joguinho... é aquela fórmula, né? É viciante, né? Que você fica upando, 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 e você bota XP, double XP, e você fica upando mais e mais, e você acaba ficando viciado ali, né? Eu sempre falei que se você parar, né? O Roblox ele é muito bom, né? O Roblox ele tem uns joguinhos muito legais, se você superar o... se você superar aquilo que é um monte de bonequinho quadradinho ali, você acha jogos fantásticos como Phantom Force, que é um dos melhores FPS, né? Um dos melhores FPS que eu já joguei aí, é muito bom realmente, tanto de jogabilidade, quanto de arsenal, quanto de movimentação, cara, é sensacional. Phantom Force é um dos melhores jogos aí em FPS que eu já joguei, e foi o primeiro jogo que eu joguei em teclado e mouse, né? Foi onde eu comecei a jogar no teclado e mouse, eu aprendi. E aí, no caso, eu tava jogando lá o Roblox, lá com a rapaziada, e eu percebi que muita gente não joga Free Fire, né? Muita gente não joga Free Fire, muita gente que tava lá, que me acompanha, né? Não curte mais o jogo. E aí eu fiquei... aí veio um questionamento, né? Pra mim, eu falei, cara, por que que eu estou fazendo conteúdo ainda desse jogo? Por que que eu ainda jogo no controle? Por que que eu ainda faço conteúdo, né? Por que que eu ainda jogo? Se praticamente não tem ninguém vendo, nem ninguém assistindo, né? Os meus vídeos aqui no canal de Free Fire. Tem uma galera, como eu falei, tem uma galera que ainda assiste, que curte, é... Que curte eu assistindo, curte eu jogando, né? Assiste eu jogando Free Fire. Tem uma galera que só quer saber de configuração, que só quer perguntar as coisas, que não sei o quê. Que você tem essa galera, né? Que não quer saber de nada, que só quer... não tá nem pra você, essa galera, né? Muita gente não tá nem pra você. Mas tem muita gente também que quer ver, que quer assistir, que tá ali, né? Que tá ali contigo, que vai na live, que troca ideia. E aí veio o questionamento, por que que eu estou fazendo esse conteúdo? Cara, quando eu comecei o canal, eu comecei o canal com Apex Legends, né? Eu jogava Apex Legends, vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui. Eu não sei se... eu vou tentar não ficar, fazer... não deixar esse vídeo muito grande, né? Mas eu vou falar rapidinho. Comecei a jogar... comecei o canal com Apex Legends, jogava no Xbox. E aí... é... aí depois eu parei de jogar, não tive mais Xbox, né? Eu acabei vendendo Xbox por alguns outros motivos. E eu comecei a jogar Free Fire no controle. Ah, porque eu sou controle player, né? Comecei a jogar no Octopus lá no celularzinho. E eu comecei a gostar do jogo. Free Fire foi um jogo que eu aprendi a gostar. Eu aprendi a curtir o jogo, né? E aí eu fui jogando e tal no Octopus. Aí depois a gente comprou um PC. Fui jogando no LD Player, no emulador. Comecei a aprender de configuração. E eu vi que tinha uma galera também que queria saber, né? Então eu comecei a fazer e tal. Mas eu nunca pretendia, assim, em ficar rico com Free Fire. Ou de repente ficar milionário. Como algumas pessoas ficaram, né? Com Free Fire. Eu sabia que isso era praticamente ganhar na Mega Sena. É um em um milhão que acontece isso. Mas realmente eu nunca tive a pretensão de ficar rico, ficar milionário. Ganhar muito dinheiro. Eu sempre quis fazer meu conteúdo. Aqui eu sempre joguei videogame, na verdade. E eu vi que tinha pessoas que mostravam isso pro mundo. Mostravam isso no YouTube. E eu falei, pô, por que não fazer conteúdo, né? Eu tenho uma filosofia hoje de que se você joga, faz conteúdo. Independentemente de qualquer coisa. Sem muita pretensão. A galera... Hoje no Free Fire, todo mundo quer ganhar alguma coisa. Não importa o que. Ou tá na tua live pra entrar. Nem que seja pra entrar numa sala personalizada que você compra. Que você paga pra ter. E a galera, geralmente, não tem condição de comprar uma sala. De pagar. E ele também não tá nem aí pra você. Ele não quer te ver. Ele não quer te assistir. Ele não tá nem aí. Não sabe nem quem é. E ele quer entrar na tua sala. É porque não tem sala pra ele jogar. E ranqueada é chato. É granada pra caramba. Então você faz uma sala personalizada. Bota uma regrinha. E aí a galera vem. Que é participar. Então esse... Vamos botar aqui. 70% do público hoje do Free Fire, ele quer ganhar alguma coisa. Aqui eu sei que tem pessoas que querem alguma coisa. Hoje eu sei muito de configuração de controle. Eu comprei também um mobilador. Não sei muita coisa de um mobilador. Tô aprendendo ainda. Ainda tô no esquema. Mas eu sei muita configuração de controle. Eu sei que tem muita gente ainda que só quer saber disso. Não tá nem aí pra quem eu sou. Não tá nem aí, mano. Ele só quer saber disso. E eu sei que muita gente tá aí pra me ver também. Que tem muita gente que quer me ver. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam de mim. Que curtem meu trabalho. Que gostam da zoeira que a gente faz. Da gastação lá na live. Da resenha. Eu sei que tem muita gente que curte isso. E eu faço conteúdo ainda de Free Fire no controle. Pra essa galera, cara. Pra essa galera. Configuração. Com relação a galera de configuração. Eu já... A galera que só vem pro canal. Querendo configuração. Eu deixei totalmente a parte de configuração. De passo a passo. Pra galera que é membro. Isso daí faz... É... A galera me ajuda. Me ajuda com uma quantia. No YouTube a gente não ganha praticamente nada. É 60% pro YouTube e 40% pra gente. Mas eu tô fazendo isso exatamente pra limar essa galera. Que só quer saber de configuração. Então se você quiser aprender a configuração. Se torna membro. Que aí você me dá uma moral. Eu te dou uma moral. Passa no Dica. E fica 50-50, né? E a galera que quiser se tornar membro. Por quem eu sou. Aí se torna membro aí. Entendeu? Tá tranquilo. E o que importa é a galera tá aqui na resenha. Então assim. Eu ainda faço conteúdo. Porque eu sei que tem uma... Um pessoal que curte ainda meu trabalho. Porque eu vejo os comentários. A galera gosta da resenha. Infelizmente, cara. Tem muita gente. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Tem muita gente que assiste teu conteúdo. Que torce contra. Cara. Tem muita gente. Que não tá nem aí. Que deixa dislike. Às vezes você faz um trabalho. Porra. Você pensa que você faz um puta trabalho legal. Uma edição maneira e tal. E o cara vai lá. Pum. Dá um dislike. O cara tá nem aí pra... O cara realmente não tá nem aí pra você. Eu sei que tem muita gente assim. Mas a gente tem que realmente se abster disso. E saber que a internet tá aí pra todos, né? Tanto o cara ali que curte seu trabalho. Quanto o cara que vai te hatear. Que vai te encher o saco. A gente já passou por algumas situações difíceis. Aqui no canal. Briga e tal. Vagabundo querendo te derrubar. Que realmente tem muito. O cara vem aqui só pra te derrubar, né? Infelizmente essas pessoas... Eu tenho pena dessas pessoas. Tenho realmente pena dessas pessoas que fazem isso. São umas pessoas que... Sei lá. Que não tem amor, né? Que não tem amor próprio. Talvez não ame nem elas. E vai hatear os outros, né? Enfim. É isso. É isso que eu tinha que falar. Eu ainda faço conteúdo pra galera. Mesmo não tendo muita audiência. Mesmo meus vídeos batendo poucas visões. De Free Fire. E eu ainda faço conteúdo aí de Free Fire. Vou ler pra essa galera que tá aqui pra ver eu jogando Free Fire no controle. Se você é um desses, deixa o likezão aí no canal, beleza? Se inscreve no canal se você tá chegando agora. Eu não sei se eu vou continuar fazendo muito vídeo de Free Fire. Porque como eu falei em alguns vídeos aí, né? Como eu falei... Como eu já falei, né? Em alguns vídeos. Eu não tenho muito mais pra onde ir no controle, né? No Free Fire no controle. Não tem mais. Eu acho que eu já cheguei no meu limite, né? Eu não vou falar que eu sou o melhor do mundo, né? O controle te limita muito. Realmente ele tem um limite. Quando você joga no mobile, então, que você sente que realmente tem um limite ali a ser atingido, né? Ah, Bruno, mas não dá pra jogar no controle. Dá pra jogar no controle. Não adianta você falar que não dá. Que dá, irmão. Dá pra jogar bem. Dá pra dar boiado. Dá pra tu matar mais de 10. Dá pra tu fazer tudo. Dá pra tu jogar CS. Dá pra tu fazer tudo, meu camarada. No controle. Só que eu já cheguei no limite, né? Eu não tenho mais muito o que fazer. Aí você me pergunta. Bruno, mas você vai continuar jogando Free Fire? Eu tenho jogado no emulador, né? Aí tem aquela também, aquela máxima, né? De que o emulador não tem limite. Eu concordo com isso, que o emulador não tem limite. Só que eu acho que o limite do Free Fire já atingiu. Não tem mais como você crescer jogando no Free Fire. Se eu for jogar Free Fire no emulador e fazer... E fizer conteúdo de emulador aqui pro meu canal aqui principal. Cara, ninguém quer ver ninguém jogando no emulador. A não ser os caras que são muito grandes, né? Quando o cara é muito grande, muito grande. O cara já tem milhões de seguidores aí, realmente. Tem gente ainda querendo ver. Mas não é nem pelo Free Fire. É pela pessoa. Entendeu? O Free Fire mesmo, você não consegue. Pelo menos, eu acho, tá? Isso é uma opinião minha. Que você não consegue mais atrair público do Free Fire. Se você não for gigante. Quando você é gigante, você atinge o público. Qualquer coisa que você for fazer. Meu irmão, qualquer coisa. Você vai pegar, vai passear no parque com o celular. Vai ter 10 minutos te assistindo. Entendeu? Quando você é muito grande. Ou se você vai jogar Roblox. Ou se você vai jogar GTA. Ou se você vai jogar qualquer outro jogo. Um jogo que não tá na hype. Qualquer outro jogo. Você vai ter gente te assistindo. Porque você é muito grande. E o Free Fire, ele não traz mais aquele público. Antigamente, você tinha público do Free Fire. Só por você jogar Free Fire. Então, foi por isso que as pessoas cresceram muito. Com esse jogo, né? Hoje em dia, creio eu, né? Minha opinião. Não tem mais isso. Mas eu ainda continuo. Porque eu acho que eu tenho um diferencial. Você jogar no controle. Realmente é um diferencial. Que poucas pessoas. Muito poucas pessoas fazem conteúdo disso. E é um diferencial. Enquanto não tiver outro jogo. A gente vai jogando Free Fire. Aí, tanto em live. Um pouquinho em live. Quanto nos vídeos aí. Eu vou trazer também. Mas eu creio que. Eu não vou fazer mais muito conteúdo. Desse jogo. Mas eu ainda vou fazer. Só que eu não. Eu acho que tá no meu limite. Eu acho. Eu acho. Por que eu falo que eu acho? Porque, por enquanto. Enquanto não tiver nada pra fazer. Pra jogar. Eu ainda vou trazer conteúdo. Porque eu me divirto, cara. Sério mesmo. Eu me divirto. Eu gosto de jogar no controle. Eu curto jogar no controle. Free Fire. Na verdade, eu curto jogar no controle. Não só Free Fire, né? Por exemplo. O Combat Master. Que é um jogo. Aí que eu trouxe conteúdo. Aqui pro canal. Eu gostei muito de jogar. O Combat Master. Muito. Um jogo muito legal, cara. De jogar. Só que. Não tem. Nada pra fazer no jogo, cara. Não tem nada pra fazer. Você joga uma sala. Lá você. Você joga um. Você dá um start match lá. Né? Uma partida rápida. E você só cai com um bot. E os bots. Não tem graça nenhuma. Entendeu? Quando a gente tá em live. A gente joga com uma galera. Em três, quatro pessoas. Jogar. Cinco ali. E aí. Aí fica legal. Mas você não consegue jogar mais do que quatro partidas. Não dá. Apesar do jogo ser muito bom. Você não consegue jogar muita. Você não consegue jogar muita partida. Porque enjoa. Fica muito repetitivo. E é muito boteco. É muito bot. Enquanto não tiver nada pra gente jogar. A gente vai jogando Free Fire. O Roblox também a gente vai jogando. Phantom Force. Eu quero trazer conteúdo pra esse canal de Phantom Force também. Né? Então. Deixa o likezão. Vou ficando por aqui pra esse vídeo não ficar muito gigante. Mas é mais um desabafo aí meu mesmo. Beleza? Porque eu sei que o Free Fire não dá muita audiência. Pelo menos aqui no canal eu não tenho muitas visu. Eu tenho mais a galera que assiste meu trabalho. Meu trabalho quando eu falo de Blood Strike por exemplo. Tá dez vezes mais visu do que Free Fire. Mas infelizmente não tenho o que falar do Blood Strike muito. Porque o Blood Strike. Sei lá. Vai lançar. Quando a NetEasy lançar. Né? Mas por enquanto a gente vai jogando aí. Chega na live lá. Inscreve no canal de lives lá do Brunão. TV Brunadas. Vai lá. É... Eu sempre tô fazendo live a tarde. A tarde pra noite. A gente fica até meia noite lá. Resenhando com a galera. Cola lá na live. Beleza? Se torna membro se você puder. Obviamente. Me chama no Instagram. Arroba Game de Brunão. TikTok. Eu tô fazendo muita coisa lá no TikTok também. Tô pegando os trechos da live. Das besteira que a gente fala. Eu edito. E posto lá no TikTok. Vai lá também. Me segue lá. Me segue em todas as redes sociais. Que eu vou deixar tudo aqui. Tamo junto. Tamo junto é nóis. Valeu. Falou. Um abraço do Brunão. E fui. Fui.